Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia a todos. Começando aqui nossa apresentação no MindSec, meu nome é Leandro, acho que muitas das pessoas ainda talvez a gente não se conheça, eu sou sócio da KPMG Líder por Cybersecurity na América do Sul, privacidade, e hoje a gente traz aqui nesse evento do MindSec uma apresentação que a gente demorou bastante para idealizar globalmente e bastante para conseguir absorver todo o conteúdo, que a gente tem bastante pouco tempo para falar inclusive para vocês aqui de resiliência operacional, que agora é um problema de todos nós, antes a gente entendia que isso era uma questão só de ligada à indústria financeira, mas agora a gente está enfrentando aí uma questão que todas as indústrias altamente reguladas e todos os problemas que a gente tem vivido trazem esse contexto para nós no nosso dia a dia. Então a ideia aqui é nessa próxima hora trazer para vocês um pouco desse contexto, um pouco do que a gente tem feito aí para ajudar os nossos clientes e logicamente também um pouco daquilo que a gente entende de uma situação tão delicada no mercado, que logicamente traz para a gente esse senso de evolução e de necessidade de melhorias. Bom, falando um pouquinho da nossa agenda aqui dessa manhã de hoje, eu vou falar um pouco sobre resiliência operacional, o que é esse novo normal que a gente tem vivido, alguns componentes e as principais questões que a gente está enfrentando aí no mercado, nos clientes e principalmente esse cenário todo de ameaças que compõem a resiliência operacional. Vamos falar um pouquinho sobre dependências e riscos, talvez o foco da apresentação aqui vai ficar bastante nesse item número 3, a gente entender um pouquinho dessas dependências e a visibilidade de riscos que a gente pode trazer para as nossas empresas e por quem eu deixo os meus contatos ali e abro aí para a gente fazer perguntas e conversar um pouquinho no nosso estande da KPMG. Falando de resiliência operacional, pessoal, qual que é o grande motivador aqui da gente estar falando no tema? Primeira coisa foi a questão da pandemia, obviamente que ela traz para a gente um evento excepcional, um evento disruptivo, mas que fez muita gente imaginar que a residência das companhias deveria caminhar numa outra direção, num outro patamar. E claro, muitas pessoas, muitas companhias foram surpreendidas ali por aqueles eventos que a gente vivenciou no começo da pandemia, mas que foram eventos que depois trouxeram claramente aí, como a gente tem visto no cenário de ameaças, uma série de outras vulnerabilidades para as nossas companhias. Obviamente que isso está associado também à falta de previsibilidade que a gente tem nos eventos cibernéticos, né? É talvez o risco, quando a gente olha para a gestão de risco das nossas companhias, é talvez o risco mais difícil de se trabalhar, pela forma com que ele se materializa, pela forma com que as ameaças no dia a dia acabam surgindo e fazendo com que o nosso cenário das companhias seja alterado ou que mude na perspectiva de cada um dos nossos negócios. Esse é um ponto que a gente tem falado muito com os nossos clientes também, a questão de qual é o nível de visibilidade que a gente tem, não só para a companhia como um todo, mas para cada um dos interlocutores de negócio que a gente tem nas diversas vertentes de negócios das nossas companhias. E claro, por fim, eventos aí que vêm perturbando as companhias, principalmente renso, infecções e tentativas e até mesmo eventos de comprometimento de companhias. E como que isso tudo se molda, né, pessoal? Primeiro que a gente nunca pode esquecer desses cinco componentes aqui que a gente está mostrando, que ela deveria ser incorporada, ou a resiliência operacional deveria ser incorporada na nossa estrutura de companhias como um todo. Desde o board, né, desenvolvimento ali da parte de conselho de administração, entendendo e entendendo de maneira objetiva quais são os fatores que influenciam nessa resiliência, entender a cadeia fim a fim, ou seja, onde a gente tem dentro das nossas cadeias de valor, dentro das nossas estruturas de tecnologia, as nossas estruturas de controle, fragilidades que podem nos expor, e aí você inclui aí terceiros, prestadores de serviço, a questão de serviços básicos que são fornecidos para cada um dos nossos produtos. A questão regulatória, que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo slide, com o olhar do regulador, como é que eles estão observando essa resiliência. O impacto para os nossos clientes, e isso vai além, obviamente, do modelo normal que a gente trabalha, mas também atuando numa questão de resposta a crises, ao tempo de resposta, à comunicação que a gente faz, e claro, minimizando os danos para eles, porque isso tem uma associação direta aí com outras regulações, por exemplo, a LGPD. E por fim, identificar e mapear aquilo que a gente entende como crítico, talvez seja o componente básico aqui, para a gente entender o interrelacionamento entre os nossos produtos, entre os nossos serviços, os nossos sistemas, para que a gente deixe a companhia um pouco mais confortável. Falando especificamente do cenário regulatório, e eu preparei esse slide aqui para vocês, tentando sumarizar um pouco do que está acontecendo no pensamento dos reguladores. Por que eu estou falando de regulação aqui, se a gente está com um público tão diverso de pessoas técnicas em segurança? Porque o tema já chegou na pauta dos reguladores. Ninguém mais, do ponto de vista de regulação, vai conseguir fazer uma regulação que proteja o risco de uma companhia sem olhar para o risco cibernético. Então, aqui a gente tem, do lado esquerdo, desde os pilares estratégicos, depois passando por frameworks ou definições de leis associadas a isso. Depois, regulamentos operacionais ou aqueles requerimentos que são mais operacionais. E, por fim, a gente testa no nível de prática. Essa linha do tempo aqui, desde 2018, na verdade, não é uma linha do tempo, mas é tudo que a gente conseguiu capturar desde 2018. E eu deixei o Brasil isolado no topo. O que a gente percebe é que essa preocupação acabou transcendendo aquilo que se imaginava como continuidade de negócios, o que aponta aqui para a ISO e frameworks de BSI, etc. de continuidade dos negócios, não somente olhando para a questão de risco organizacional ou resiliência organizacional, que é o nosso end-to-end das companhias, mas pegando também os outros pilares de cyber e cyber-resilience. Obviamente que cyber é um conceito mais antigo que cyber-resilience. Justamente, o cyber-resilience se conecta a essa parte de resiliência operacional para a gente sustentar as nossas operações funcionando. E depois, claro, um componente bastante importante que está na ótica do que vem sendo orientado para todos nós, é a questão de terceiros e fornecedores, um risco altamente impactante nas operações. Sempre foi, desde a questão que a gente falava de prevenção à lavagem de dinheiro, AML, etc. Mas agora, numa perspectiva cibernética, a gente sabe o quanto isso é relevante. E a reboque disso tudo que está sendo feito no mundo, os reguladores daqui no Brasil também, bastante preocupados. Então, a gente tem regulações da Anatel, regulações da SUSEP, orientações do Bacen, da própria CVM, o Open Banking, que não poderia deixar de falar bastante disso, e a própria LGPD. E talvez a gente se pergunte por que resiliência tem a ver com a LGPD. A LGPD também tem a ver com continuidade dos negócios. É um dos requisitos lá que a gente observa na LGPD. Ou seja, tudo isso está sendo harmonizado no entendimento dos reguladores, de forma a tratar a resiliência como um problema da companhia, e que deveria ser olhado de uma maneira muito mais abrangente do que simplesmente determinados eventos de esporte. Claro que, nesse contexto aqui, nessa apresentação, a gente vai focar bastante no contexto cibernético, e lógico, de continuidade dos negócios. Porque são os dois fatores fundamentais aqui para a resiliência dentro de ciber, a resiliência operacional dentro de ciber, que a gente está procurando trazer para vocês nessa apresentação. Então, o que a gente está falando aqui, pessoal, do que se trata efetivamente a resiliência operacional na perspectiva de ciber? Basicamente, a gente está falando aqui de oito grandes componentes, que se interligam no ecossistema muito maior de gestão das nossas companhias. Mas, basicamente, a gente está falando aqui de gestão de cibersegurança, aquilo que a gente usualmente tem tratado, o risco cibernético, os nossos controles, as medidas de proteção, os nossos exercícios, tudo aquilo que a gente tem elaborando e avançando nos últimos anos. A gente está falando aqui de um ponto bastante relevante, que é de segurança física. A gente mudou bastante, principalmente as operações. Muitas companhias mudaram suas operações, mas claro que a segurança física sempre vai ser um componente relevante, não só da segurança, mas também de manter as nossas operações funcionando. A questão de facilities, ou seja, as nossas operações, a distribuição física de como a gente está operando os nossos negócios. Talvez, nesse momento, a gente trate esse assunto de facilities com um olhar um pouco diferente, porque no final do dia, muitas das nossas operações já não estão dependendo mais de fronteiras físicas, de fronteiras lógicas. Mas é isso, talvez, que seja o ponto relevante para a gente trabalhar. Quais são os modelos que a gente tem de operação? E daqui a pouquinho eu vou falar um pouco de como isso tudo é montado na perspectiva da gestão desses componentes. Tecnologia e telecomunicações, algo que, obviamente, faz parte do nosso dia a dia e que é fator intrínseco da nossa relação aqui com o risco cibernético. Continuidade e recuperação de desastres, esses dois componentes importantíssimos depois de um evento. Obviamente, quando a gente fala de recuperação, a gente tem que pensar no contexto de continuidade de negócios e como a gente se recupera a um evento desastroso. Entenda que evento desastroso aqui não é um terremoto, não é um vulcão, não é nada, não é uma pandemia, etc. A gente está falando de outros eventos desastrosos que podem expor a nossa operação, como, por exemplo, um ransomware. A questão de resposta a incidentes que se conecta muito com a gestão de crises. Então, esses oito componentes aqui que a gente tem, quando a gente converte isso para a nossa análise mais operacional das companhias, é o que compõe esse arcabouço do que a gente chama de resiliência operacional. É isso que a gente deveria olhar para trabalhar a resiliência. E vocês vão perguntar, Leandro, não tem nada de novo nisso. Você está empacotando oito itens para colocar isso dentro de um arcabouço de resiliência operacional. Sim, só que numa outra ótica. Numa ótica que a gente vai visualizar daqui a pouquinho, que a gente aqui pretende ter uma visão de entrega de objetivos de negócio, entrega do negócio ou entrega de serviço para os nossos clientes. É manter as operações críticas das companhias funcionando com uma ótica um pouco diferente do que aquela só que a gente olha que determinado componente da infraestrutura tem que ser recuperado em X horas. A gente está falando aqui de um negócio ou dos serviços prestados serem recuperados e serem testados para diferentes tipos de evento ao longo de um determinado período. Então, quais são os limites que a gente encontra atualmente quando a gente olha para a resiliência operacional? Obviamente que quando a gente olha para o BCP, e isso eu acabei de falar para vocês, a gente vê que isso é um componente bastante importante, lógico, da quantidade de negócio, porque ele é o plano de continuidade de negócio das nossas companhias, mas ele deve se estender além daquilo que a gente entende para a resiliência do negócio. O negócio é muito mais complexo, ele é muito mais interligado, ele é muito mais intrínseco a todas as operações da companhia. Então, você perguntar para um determinado gestor qual é o nível de impacto que ele observa, ou quais seriam os procedimentos para a recuperação daquela determinada área, muitas vezes você vai ouvir um determinado discurso. Quando a gente faz a interligação disso em componentes tecnológicos, componentes físicos, como eu falei, facilities, etc. Quando a gente deriva isso para processos de resposta a incidentes, a gente encontra um mundo totalmente diferente daquilo que o gestor espera para o negócio dele. E são essas intersecções que acabam por fazendo com que a gente tenha eventos disruptivos, uma falha de controle qualquer, que expõe um determinado equipamento, um determinado ativo, só que no final do dia, a visibilidade do impacto disso para o negócio, ela é perdida se a gente foca somente nesse contexto. E aí, então, a gente precisa trazer esse contexto do DRP para estruturas mais amplas. Aquilo que a gente deveria olhar desde a questão de gestão de próprios backups, desde a resposta do incidente daqueles eventos, desde a contextualização de ativos de tecnologia, quem são os terceiros, quais são os serviços que são dependentes e toda essa interligação para que a gente consiga aferir corretamente não só o risco daquele negócio, da determinada ameaça se materializar, mas também quais seriam os tempos para a gente fazer a recuperação e dado aí o que a gente chama de resiliência, a capacidade de a gente voltar a operar em estado normal. E como é que cyber tem a ver com isso tudo? Cyber tem uma tendência, como eu falei no começo da apresentação, de trazer um risco um pouco diferente daquilo que a gente trata no nosso dia a dia. Ele tem uma semelhança com riscos que modificam-se ao longo do tempo. Tanto que para a gente fazer gestão de risco supernético, hoje, a melhor modelagem talvez seja o modelo do FEAR. Por quê? Porque ele trata o risco primário e os riscos que estão no entorno daquilo de maneira a interligar esses riscos. Ou seja, eu tenho uma infecção por ransomware, eu tenho uma infecção de determinados equipamentos, eu tenho uma contaminação da minha rede, mas eu também tenho problemas de imagem, eu também tenho problemas de recuperação desses dados, eu também tenho problemas de seção de receita. Ou seja, todas essas derivações secundárias dos eventos deveriam ser incluídas na nossa resiliência. E aí vamos falar um pouco do que a gente se refere quando a gente fala de serviços, serviços para o nosso negócio. A primeira coisa que a gente olha aqui do lado esquerdo é, obviamente, a estratégia de resiliência que a empresa quer cumprir, ou que ela se pretende a cumprir com a estratégia de resiliência dela, que é muito mais uma orientação executiva. Quando a gente vem para essa camada azul central aqui, que fala de serviços de negócio, a gente precisa entender como efetivamente os serviços que são entregues para os nossos clientes funcionam. E para isso, a gente precisa encadear uma série de fatores, que nesse slide aqui são representados por cinco grandes fatores para compor um serviço. Vou começar do lado direito, fornecedores. Quais são os fornecedores de aplicativos, ou aplicativos que fazem interface com as nossas aplicações de negócio, ou até mesmo fornecedores terceirizados que são relevantes para aquelas operações. E aqui, pessoal, a gente entra nos mais diversos níveis. Existem terceiros que são aqueles que a gente super está familiarizado. Por exemplo, um determinado call center que faz o atendimento de uma operação de negócio na minha empresa. Mas existem fornecedores que, por exemplo, fornecem componentes específicos de antifraude para os nossos websites, para as nossas aplicações de canal de relação com consumidores. Ou seja, se aquele serviço estiver parado, provavelmente não estou entregando o serviço de negócio para o meu cliente. Depois a gente passa na vertente de pessoas, aqui talvez um pouco hoje menos privilegiada do que já foi no passado, mas não deixa de ser relevante. Ou seja, qual a perspectiva que a gente tem hoje dos donos do serviço e as dependências de pessoas-chave que a gente tem aqui na nossa infraestrutura ou na prestação daquele serviço como um todo. Vamos para o componente tecnologia que talvez seja hoje o mais afetado ou é o mais afetado pela digitalização dos negócios. Aqui a gente inclui todos os tipos de aplicação, servidores, nuvem, inventários, qualquer coisa que fazem ou que compõem o nosso ambiente de tecnologia de canais. E também as dependências tecnológicas. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar muito para todos aqui. A dependência tecnológica que a gente encontra hoje em mecanismos de autenticação, em usuários privilegiados ou não privilegiados, pega até mesmo bases de dados de ID de clientes ou customer IDs. Se a gente tiver parado desses serviços, nenhum cliente acessaria as nossas aplicações. A gente tem pools de servidores de DNS, ou seja, resolução de nomes de tudo aquilo que a gente precisa. A gente tem servidores de chave criptográficas. Todas essas interações, muitas das vezes, elas não são percebidas, ou principalmente se a gente continua naquela diretriz de mapeamento de continuidade para o negócio, sem a perspectiva de como o serviço para o negócio funciona, a gente não consegue decompor todos esses conjuntos de informação que estão aqui. E além disso, a questão de backup, a questão de sincronismo e a questão de redundância, que são altamente relevantes para a gente saber quanto tempo a gente vai conseguir ou demora para recuperar um determinado serviço e se ele é recuperado. Se, por exemplo, o backup está protegido ou não, se o backup é feito através de pontes em determinados períodos, a gente copia os dados e depois bloqueia essas transações para que elas não sejam infectadas em caso de contaminação na própria rede que a gente tem. Bom, falando de propriedades, a gente citou um pouquinho no começo, todos os escritórios, as nossas operações de negócios, as unidades, os call centers, tudo aquilo que leva a gente a poder se recuperar. Então, escritórios que são escritórios de backup de operação, data centers secundários, etc. E, por fim, um outro componente bastante relevante é a questão de dados. Então, quais são as fontes primárias de dados que determinados serviços de negócio acessam? E entendam que, eu não estou prevendo aqui todo o encadeamento até de dados secundários ou terciários. Então, entendam compromissos com reguladores, processos de remoção ou envio de dados de backup feitos de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias. Isso para a gente ter, logicamente, uma pretensão de risco muito menor. Olhando nos elementos do lado direito, o que compõem os outros elementos para a gente olhar os serviços? A partir de Bias, de RPOs, RTOs, ou seja, quanto que o nosso negócio precisa de tempo para voltar sem afetar a operação dele. A questão das técnicas de recuperação, a questão das técnicas de backup e, claro, todas as medidas de segurança que a gente adota para controlar ameaças dentro do nosso ambiente tecnológico. Essa aqui é uma primeira derivação do que eu apresento para vocês. A intenção não é fazer com que o slide seja legível e sim mostrar um pouco da complexidade que essa derivação traz para a gente para entender o impacto para o negócio. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está falando de resiliência é a identificação dos serviços relevantes. Esse é um fator importantíssimo e talvez o mais importante da resiliência operacional. Entender o que compõe daqueles serviços que eu citei as nossas operações de negócio. E aí as nossas operações de negócio, para cada um dos seus processos, vão ser derivadas em componentes de serviço. Então, aqui dentro tem essa caixinha, desde ali do componente de dados que a gente falou, do componente de tecnologia, do servidor de aplicação, dos servidores de infraestrutura que suportam aquela aplicação, quais são os pontos de dados, etc. Mas eu trago outros componentes aqui importantes que estão para a direita. Justamente para ilustrar um pouquinho a parte de identidade, de backup, da parte de retenção de dados, a parte que a gente cita aqui de chaves criptográficas, terceiros e também as integrações. Por que eu estou citando isso? Porque vocês entendam que quanto mais a gente seguir essas linhas na horizontal para baixo e quanto mais elas se repetirem ao longo dos meus serviços de negócio, maior tendência eu tenho de ter dependência entre os meus negócios. Ou seja, ter dependência entre aqueles ativos que compõem determinado serviço. Portanto, cada um desses negócios pode ser exposto a uma ameaça de outro negócio ou não retornar porque outro negócio foi comprometido. Então, quando a gente olha isso de uma maneira um pouco mais detalhada, o que a gente teria? Essas caixinhas vermelhas e laranjas do lado esquerdo ilustram um pouco o que eu estou imaginando. Quando a gente tem uma contaminação entre mais de um negócio ou uma dependência entre componentes de mais de um negócio, obviamente eu coloco todos esses negócios ou esses serviços testados ao meu cliente dentro do mesmo patamar de risco. E aí a gente ilustra um pouco do lado direito da tela quando a gente faz esse mapeamento do ponto de vista tecnológico. Então, é lógico que a visão do lado esquerdo é uma visão muito mais simples de ser vista, muito mais organizada do que a visão do lado direito. A visão do lado direito mostra para a gente quais são as dependências que determinados componentes têm dentro de outros produtos e serviços. Aqui a gente usou uma ferramenta qualquer de mercado, na verdade é uma ferramenta de mapeamento para micro segmentação, onde a gente consegue segmentar os produtos de negócio e as suas dependências dentro de outros produtos ou dentro de outras redes. O que a gente percebe? Que muitas vezes a gente tem dependências associadas à infraestrutura básica e a infraestrutura básica é aquela que justamente é comprometida quando a gente tem um evento, por exemplo, de ransomware. Uma infecção de um Active Director, uma contaminação de determinado conjunto de usuários em determinada rede que acabam se espalhando e parando determinadas operações. Então, entenda, se eu não consigo autenticar uma aplicação de negócio, ela não é capaz de voltar, provavelmente ela não é capaz de acessar banco de dados, provavelmente ela não funciona mais. É isso que acontece em cadeia quando esta dependência toda existe. E aí cada um desses links em vermelho demonstram para a gente riscos associados a isso. Quer dizer, se eu tiver um comprometimento nessa rede da parte mais baixa aqui do nosso slide, nessa imagem ilustrativa, muito provavelmente eu teria com que esses negócios que se ligam a ele em vermelho não voltassem, ou que eles não seriam aptos, ou não estariam aptos a voltar, porque, obviamente, eles são dependentes daquele serviço. Trazendo um pouco isso para a nossa realidade prática de continuidade. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma questão de períodos de recuperação. Então, quando a gente tem um negócio aqui do lado esquerdo, e aí eu tenho a volta de cada parte do negócio, ou de cada serviço daquele negócio, entendo que isso pode ser um conjunto de um ou mais servidores, ou um ou mais ativos, conforme a gente faça a leitura, eu começo a criar spots de dependência, que são justamente essas caixinhas vermelhas que eu destaquei aqui também no nosso slide. E esses caminhos acabam sendo críticos. Por quê? Porque são serviços que são dependentes de outros serviços para voltarem a funcionar. Entendam, dependências associadas a terceiros, dependências associadas aos meus diretórios, a DLS, a replicações, seja qual for o mecanismo de dependência, a gente vai encadeando isso numa estrutura de dados. E isso faz com que a gente tenha uma visibilidade de qual componente de negócio precisa voltar antes, e o pior, o pior cenário é quando os elementos que são compartilhados não conseguem retornar. Qual é a medida, então, técnica que a gente adota aqui? Basicamente, fazer estresse e garantir que todas as dependências, independente da ameaça que a gente está olhando, estariam aptas a voltar. E eu não estou dizendo aqui que é simplesmente dizer, olha, essa máquina está invulnerável ao hands-on. Não, estou falando de uma cadeia inteira de controles, e uma cadeira inteira de estresse teste que a gente deveria fazer, inclusive para saber quais são os tempos de recuperação desses serviços, caso a gente precise. Para quê? Para a gente calcular aquele tempo ali em cima, aquela janela de recuperação, de maneira apropriada. E ter certeza de que, ao longo da jornada de recuperação, eu vá mitigando componentes que são mais relevantes ou mais compartilhados dentro das minhas infraestruturas. Para quê? Para estabelecer procedimentos, eventualmente, de contingência, ou para, eventualmente, segmentar esses componentes que são derivados de outras operações e que podem contaminar um cenário de um negócio que tem um tempo de recuperação muito menor do que outros negócios. Esse é o objetivo final aqui. Este encadeamento, essa somatória de probabilidades, essa somatória de presença, ou seja, quanto ele é relevante para todo o meu negócio, no final, ele traz um impacto quantitativo muito maior para as minhas operações e garantir que estes elementos, eles são testados em todos os aspectos de segurança. Passando para o próximo slide, eu trago um pouco do efeito prático disso no Cyber. Esse framework é um framework muito legal, chama Cyber Recovery Operational Framework, que a gente identificou no mercado, que auxilia muito o que a gente está falando aqui. Por quê? Logicamente que muito do que está aqui para vocês ou para grande parte dos profissionais de segurança aqui vai dizer assim, pô, Leandro, isso aqui não é útil para a gente. Na verdade, ele é útil na medida em que ele coloca, desde o lado esquerdo aqui, exatamente o contexto que a gente está colocando para vocês aqui. Esse mapeamento de dependências, esse mapeamento de serviços, entender o que a gente está falando de prioridades e aí sim implementar as medidas subsequentes, que são aqueles estresses que eu acabei de citar para vocês, tanto na perspectiva de continuidade quanto na perspectiva de proteção, logicamente, aquilo que a gente consegue se antecipar protegendo, ou, em caso de qualquer incidente, a gente identificar esse ataque ou, no final da linha, se recuperar dele o mais rápido possível. Então, seria essa cadeia, mais ou menos, que a gente parte aqui para tratar esse assunto, muito parecido com a forma com que o NIST visualiza também a proteção de controles cibernéticos. Aqui, alguns outros efeitos práticos que a gente apresenta para vocês, isso são materiais que a gente tem produzido ao longo do tempo. Aqui do lado esquerdo, esse gráfico amarelo cheio de pontos é justamente a questão de dependência que a gente tem feito com os nossos clientes. É um trabalho bastante longo, é um trabalho bastante moroso, e para quem está, logicamente, ouvindo, parece muito simples de mostrar um PowerPoint e imaginar como é que isso seria feito na prática. Mas, a gente tem feito trabalhos com métodos mais ágeis, métodos de modelagem de dados eletronicamente, juntando tudo o que a gente tem de data sources, por exemplo, ferramentas de segmentação, ferramentas de scanner, outras ferramentas de dependência, mapeamento de DNS, etc., para compor essas aplicações, criar esse mapa de pré-definições daquilo que é dependente do que dentro da nossa estrutura, e, claro, indo para o negócio e traduzindo as maiores dependências para os maiores negócios, aqueles que têm maior prejuízo ou podem trazer menos ou mais perdas para a nossa companhia, já dentro da realidade desse trabalho que tem que ser feito. Depois, a gente percorre aqui do lado direito um pouco de quais seriam os controles que melhor se adaptam ao nosso modelo, ou seja, a contribuição na taxa de redução desses riscos para o mapeamento como um todo. Logicamente que a gente olha um pouco na vertente, nesse desenho mais colorido de baixo, a questão de ataques, o quanto que a gente tolera cada tipo de ataque cibernético, ou cada ameaça que eventualmente possa aparecer dentro dos nossos ambientes, diferentes ameaças para diferentes negócios. E do lado direito, aqui embaixo, a gente tem um analítico final, é algo desenvolvido em Power BI, onde a gente consegue calcular até mesmo qual é o nível esperado de risco, o quantitativo do risco esperado de um determinado negócio, para que, logicamente, a gente consiga justificar investimentos em proteções. Por fim, pessoal, vou falar rapidamente do que a gente entende como jornada. Basicamente, esses são os sete componentes que a gente utiliza na nossa análise de implementação de um projeto desse tipo, passando, logicamente, pelo apetite de governança, uma conversa com os executivos, um entendimento de como a companhia anda. E, lógico, isso já pode existir em diversas instituições, muito provavelmente já existe, principalmente no mercado financeiro, porque isso é uma obrigação, como eu falei. Depois, a gente passa um pouco para o entendimento daquelas operações que são críticas, entendimento, e isso a gente não precisa ser exaustivo, bastaria a questão dos BCPs, DRPs e BIAS, etc., para a gente entender um pouco da complexidade que existe hoje ou na necessidade de retomada de algum serviço. Depois, a questão de mapeamento e assessment, aqui é a parte maior do projeto, aqui é a parte maior do trabalho que todos nós temos para fazer, que é justamente identificar os ativos relevantes e qual a interligação e dependências que a gente tem. E, lógico, o modelo de ameaças que se sobrepõe a isso. Um negócio, lógico, que sofre ameaças diferentes de outros, é isso que a gente mensura aqui. Em seguida, a gente calcula ou faz as medidas de tolerância, ou seja, estabelece até onde a gente consegue manter esses controles dentro de um patamar aceitável, o quanto que o risco é tolerável pela companhia e parte daí para cenários de teste, que são, logicamente, aqueles testes que a gente vai ter que fazer de exaustão, que podem ser, desde testes que são feitos todos os dias, dependendo do mecanismo de teste que a gente tiver de controle de segurança, por indicadores, etc., até testes que são, num primeiro momento, mais manualizados e depois a gente gera cenários de automação para esses testes. E, claro, por fim, trazer uma resposta para a estratégia de recuperação. Ninguém aqui quer dar uma resposta do tipo, estamos tranquilos com a volta dos nossos ambientes caso a gente tenha determinado evento de disrupção. mas a gente precisa medir, aferir e ter certeza de que isso tem uma tendência a voltar ou que o nosso risco de acontecer determinado evento com os nossos ambientes, ele tende a ser muito pequeno para aquilo que a gente pleiteia como negócio. E, por fim, harmonização e visibilidade. Harmonizar toda essa equação que a gente está falando aqui, todos esses componentes, todos esses ativos, todos esses riscos e trazer isso com a visibilidade onde a gente consiga trabalhar, como eu disse, em MVPs, com indicadores, com métricas e com, muito provavelmente, aqui com o apoio de sistemas para que a gente tolere estes tipos de eventos. Pessoal, extrapolei um pouquinho os meus 25 que eu tinha previsto de tempo aqui para falar com vocês. Logo depois dessa palestra a gente vai estar lá no estande da KPMG, vou estar aí disponível para responder dúvidas, trocar ideias com vocês. Fica aqui os meus contatos também se vocês estiverem assistindo essa palestra posterior ao evento. E um grande abraço a todos aí e desejo boa sorte a Flipside, a todas as empresas participando do evento e a gente se vê na próxima. Obrigado, pessoal.